Planador Galáctico aos meus pés! É! Isso aí! Esse espião conhece o meu plano. Ele deve ser detido. Cuidado! Com licença, malvadeza. Deixa que eu vou atrás dele. Eu garanto que... Você não é de nada, maninha. Você não sabe nem andar direito. Deixa que eu pego. Oi. Lembra de mim? Você me lembrou tanto, meu noivo. Quero uma chance! Silêncio, Astro-Nema. Você levará a fortaleza das trevas e destruirá o enxerido. Envejada! Está se abrindo. Está nos atraindo. Quem? Logo, vamos saber. Desativar poder! O Encontro no Espaço. Segunda parte. Versão Brasileira, Herbert Richards. Você é humano? E o que você acha? Eu sei lá. Quer dizer... Você não é da Terra, é? A Terra não é o único lugar onde os humanos vivem. Eu sou de uma colônia espacial, K.O.A. 35. Fica no sistema Karova. Então você é... do Espaço Sideral? Incrível. Oi, sou Cassie. É um prazer conhecer você. E eu sou Ashley. Carlos. TJ. Meu nome é Andrews. Andrews, eu já realizei análise de análise. Tudo bem, eu já estou indo. Você é humana? Quantos? Tomem, ponham isso. Agora, ação! Morpagem completa. Morpagem completa. Morpagem completa. Morpagem completa. Morpagem completa. Power Rangers! É! Eu estou azul. Os Power Rangers voltaram. Isso é legal. Vermelho. Azul. Amarelo. Rosa. Preto. É! Vamos nessa! Decolar. Iniciar sequência de liberação. Ação! Soldar e acionar propulsores. Agora! Tá legal. Vamos juntar e travar. Começou a atracar. Megazord astral, acionado. É muito bom. Funcionou. Isso é demais. Isso foi impressionante mesmo. Agora acabem com eles. Sabre do Megazord astral. Energizar propulsores. Ação pessoal. Tiro direto. Tiro direto. Tiro direto. Os sistemas vitais são controlados por Deca. Ela tem olhos e ouvidos em toda a nave. Eu falo mais de 3 mil idiomas. Ótimo, Deca. Navego em todas as galáxias conhecidas. Entendemos, Deca. Eu sou instruída para atendimento médico, psicológico. E aqui eu desligo a voz dela. E aí? Onde começaremos a procurar os ordens? Primeiro vamos consertar a Mega Nave. Não está preparada para uma viagem tão longa. Só que eu não tenho equipamento necessário aqui. Espera aí. Podemos ir à Terra. Obrigado, Deca. A nossa Arda pode nos ajudar. Ótimo, precisamos de ajuda. Deca, prepara o curso para a Terra. Eu ajudo você, Deca, a preparar esse curso. Obrigada, Alfa, mas preparar o curso é muito complexo e eu não estou acostumada. Eu já botei o curso para casa, Alfa, beleza. Então, eles estão indo para a Terra, siga eles. Nós destruiremos o planeta inteiro se for preciso. O que você está fazendo aqui? O que quiser, minha rainha. Só não limpo as janelas. Mas antes, posso comer um pouco, estou morrendo de fome. Oh, rapaz, pode me dar um franguinho com farofa e uma macarronada? Você é o máximo. Quantrons, joguem ele para fora da Fortaleza das Trevas. Ei, podem ir parando. O Espectro Negro disse que você precisava de mim. Espere. O Espectro Negro disse isso? Ah, disse. Podem levá-lo. Que sinal de emergência é esse? É uma mensagem do Ranger Fantasma. Fantasma? Rangers, o Espectro Negro mantém Zordon no planeta Hercurum. Setor 44678. Zordon? Quando receberem essa mensagem, venham depressa. Temos pouco tempo, até que... Depressa. Mude a rota para a Hercurum. Escudos e armas preparados. Mudando rota. Ip, velocidade 9. Ip, velocidade 9. Peguem ele logo, mas que tédio. A descoberta do Delta. Não! Mandem andarem rápido. Os outros Rangers virão atrás do fantasma. Vem! Versão Brasileira. Herbert Richards. Peguem ele! Pare! O que? Tirem os Zordon daqui. O fantasma? Sozinho? Gostei. Os Power Rangers! Eu sabia desde o começo. Chefinha, temos companhia! Power Rangers? É! Você é a chefinha mais inteligente que eu já tive! Me dá isso! Elgar! Você ligou para o número errado. O telefone está fora da área de cobertura. Ligue de novo. Tchau! Não! Você! Sua fortaleza das trevas! Eu devia pegar você... Divêncio! Os Rangers não podem encontrar Zordon. Astroneima, ataque à Terra. Os Rangers vão proteger a Terra. Como quiser, espectro negro. Viva! Viva, Tox! Saia daí com Zordon o mais rápido possível! Ah, tá. Só sabe dar ordens. Eu que me dane. O que você disse? Ah! Ah! Eu disse! Pois não, Majestade! Eu já lhe disse que fica lindinho com toda essa lava! Vamos! Nada disso, Ecliptor! Power Rangers! Recebemos sua mensagem. Vocês também? Estou, sim. Vocês são seis. E mesmo assim não têm a menor chance contra mim. Isso é o que vamos ver. Ecliptor! Volte imediatamente. Temos planos maiores. Sim, Astroneima. Terminaremos isso depois. Eu vou atrás de Zordon. Precisam salvar seu planeta. Este disco controla a Mega Nave Delta. É uma arma poderosa. Vão precisar dela. Precisam voltar para a Terra imediatamente. Está completamente desprotegida. Que negócio é aquele ali? Sei lá. Aquele é o Delta Mega Sorte. Ah, legal. Andrews. E este é o controlador. Observem. Delta Mega Sorte. Giro detonadores online. A unça que é poder de fogo. Agora são dois contra dois. Não! 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 Preparar e disparar. Eu diria que foi por pouco. Sorte sua, Astronema. Xordon está num esconderijo seguro bem longe. Enquanto isso, eu tenho um novo plano para destruir os Power Rangers de uma vez por todas. É melhor não falhar, senão destruirei a Fortaleza das Trevas enquanto vocês estiverem dormindo. Carone! Carone! Então foi você.